Minha última dose acabei de virar O meu último cigarro acabei de apagar A ficha que eu ia apostar acabou de cair Que eu preciso mudar pra ter você aqui É que a sede da sua boca e de ter você no ar É muito maior que a vontade de tomar uma E agora minha única abstinência é a sua ausência Quem sabe vem? Ai, ai, ai Eu parei de fumar Eu parei de beber Tô limpo dos meus vícios Só não tô limpo de você Tô tremendo de saudade E se você não voltar Pode me enterrar Eu parei de fumar Eu parei de beber Tô limpo dos meus vícios Só não tô limpo de você Tô tremendo de saudade E se você não voltar Pode me enterrar É que a sede da sua boca e de ter você no ar É muito maior que a vontade de tomar uma E agora minha única abstinência é a sua ausência Eu parei de fumar Eu parei de beber Tô limpo dos meus vícios Só não tô limpo de você Tô tremendo de saudade E se você não voltar Pode Eu parei de fumar Eu parei de beber Só não tô limpo de você E se você não voltar Pode me enterrar Eu desisto Ele é libermoto Deu rolo em Goiânia